Qual que é Rio? Troca de tiro Só fala aí o QTH qual que é Ah, beleza Tô indo Podia ter sirene, velho Se ele ia se ver Todas é em tona com dois, hein É estilo PMBA, mesmo É O parceiro vim lá e aí fala direto Ele posta a foto dos caras Em dois na moto A resposta é minha também Se nós bater aqui, ferrou Né, a arma cai e dispara Não sei, em mim Aí, os malos que eu cantei Ali, ó Aí, aí Nossa, tá Tem polícia ali, ó Contra o Mike Eita Fuzil, hein Pegou? Aí, ó Óbito Óbito Foi O Mike O Mike Aparentemente Ele tá bem Aparentemente sim Ele tá entrenado Se protegeu Olha, ainda derrubou o outro aqui, ó Deve ter atropelado Ele termina o QRU Imagina você chegar na QRU O cara de fuzil Eu meto a viatura em cima dos caras Tudo Cê é louco A Teco Infeliz Ali, ó Né Patrulhando aqui A guarda QRU Que a QRU pode formar Aí Positivo Despeito armado Aí, hein Positivo Vamos lá Dar uma averiguada Ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Vamos ver se consta Ah, já é aqui, ó Deve estar aqui dentro Tá lá dentro, lá O visual, já De marrom, olha Fuzil na mão, hein Tá de fuzil Largou Tá, largou, já Vai, perdeu Perdeu, hein Ladrão Casa caiu, ladrão Já é Já Já passei o rádio Pra viatura Poxa Tá vindo, hein Parece que tem uma pessoa Atacando os civis Aí De faca, hein Vamos guardar o QTH aí Pra ver Bora lá Bora lá Acho que Deve ser aqui perto Isso é aqui, ó O ar é movimentada É, então Aí, ele aqui, ó Aqui, ó Parou, parou Parou, parou Parou Filha da mãe Filha da mãe Vem com a moto lá Eita Ou a arma dele Caiu e acertou Eu dei uma cacetada na sua cara Com o cacetete Ah, meu Deus do céu, velho Que cacetada, velho Sua cara Fostou pra trás Doido Ô, louco Fui bater com o cacetete Fui bater com o cacetete nele Safado Fui eu Batendo no meu parceiro Essa vai ser Vai ser a abertura do vídeo Essa pancada Ué, tá viva ainda Vai ser zoeira pra sempre P.M.B.A, porra Que é P.M.B.A, no receta Tô com o sequestre Sequestre Vai, vai Bora, bora, bora Que é nóis, hein P.M.B.A, no receta P.M.B.A, no receta Sequestre na rede Doido E o cu trincado Na garupa Aqui, né Pode confiar No rodinha É que é rocanzeira Ó, ó Rapando a minha bunda Do Mike A gente, ó Rôcanzeira Nem sei se é rocan Na P.M.B.A Sei que vai tá de motocke Atendendo que é rio Que não é se é bom Ô, o cara tá largando O pinote Volta, volta, volta Desce com a moto Mota, volta Cadê? Onde que ele tá Onde? Tá pinoteando Correndo Tá De carro Dá de frente Aí, ó Esse carro aí Vim de frente Aqui, ó Passou, passou Passou A vítima Tá na fiais Lá Posição Sequestre Que jogador Que jogador Copom Iniciando acompanhamento A um ferroce Prata Positivo Acabou de fazer O sequência De uma vítima Que é sério Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vim boi, vim boi Oxe, bichinho Aqui é Bahia Aparece carro Aí Ô, caramba Só pra ele Pela com o seu Bom, ó Fiquei olhando Pra você, véi Vixe Carma, mirada Tava da hora Tô vendo Visual Aqui é Bahia Ó, essa moto Aí, tá O carro Vai dar pinote Nenóis Vixe Caralho Caguei Vai, encosta Filha da mãe Encosta Furei o pneu Esparo Preciso Boa Boa Furei tudo Só falta um Só não pode Bagassar o carro Da vítima Pronto Acompanhamento Aí Vou salvar Nela Vai achar ruim Caralho Primeira pessoa Na garupa É muito foda Bateu 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 Ó Ó Partiu Tentou contra a nossa vida Aí já tive que disparar Acelerou Tem que alvejar Esse cara aí Você viu Atirou em cima Pra cima de nós Meteu o carro Vamos alvejar Ele vai Vai Vou chegar do lado Só cuidado Com a vítima Que é ROCAM PMB PMBA PMB né Tá acostumado a falar PMB Cola do lado Cola do lado Tá andando Uia Vai Cola do lado Pra não acertar A vítima Tira na cara Ela não morreu 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 A vítima foi atingida Tá ferida Tá bem Tá bem Que nós é treinado Caramba Bom pessoal Então é com essa Que eu vou encerrando Também o vídeo Tirar aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Tira ela aí Eu vou entrar aqui Se gostou Dê aquele like Se não for inscrito Inscreva-se aí Pra receber todos os novos vídeos Pessoal E é isso aí Tirou Beleza É nóis galera Valeu Falou